O acidente envolvendo duas motos, isso aconteceu ontem à noite na cidade de Serra Branca, que fica no Cariri, Paraibano. Eles foram socorridos ainda para o hospital do município, mas não resistiram. O acidente aconteceu num local conhecido como a Curva da Morte. As vítimas foram identificadas como Erivaldo Soares da Silva, de apenas 19 anos, e Wagner Pereira de Araújo, de 22 anos, muito jovens, que morreram aí de forma tão trágica, nesse local que já é conhecido como a Curva da Morte, bem pertinho da cidade de Serra Branca, no Cariri, Paraibano. E olha, o dia hoje começou muito.